Também o mesmo desejo de ver os filhos e prósperos na sua casa. E agora Jesus, quando tem instante, estaremos aqui com ele nas águas. Música 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 Meu querido irmão Jurandir, eu te louvo, Senhor, nesse momento pela conversão desse teu filho. E o Senhor realmente toque profundamente o seu coração, faz que nesses momentos finais da história deste mundo, cada dia mais ele firme seus passos com a vida. Eu quero batizá-lo para a remissão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seus papais já desceram a água, mas não dá para colocar mais uma pessoa aqui, ficaria muito apertado. A gente está aqui agora. Juliano, quem é que você gostaria de mencionar como pessoas que contribuíram para a sua conversão? Sebastião, que Deus, Sebastião, fica de pé, Moura. Moura está ali, quem mais? Que Deus, Moura, 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 Moura. Moura está ali, Deus te ajude. Nós estamos felizes, de muita força, você é jovem, para ir à frente e não olhar para trás. Não olhar para ninguém como exemplo, só para a gente. Vamos batizar. Querido Deus, eu te louvo, Pai querido, pelo batismo desse jovem, Juliano. Que o Senhor ajude ele a ser forte, firme na fé, até aquele dia em que o Senhor apareça nas nuvens de céu. Eu quero lhe batizar para a remissão dos seus pecados, segundo a ordem do Mestre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Moura está ali, Deus te abençoe. a água, mas não dá para colocar mais uma pessoa aqui, ficaria muito afetado estar aqui agora. Guilherme, quem é que você gostaria de mencionar como pessoas que contribuíram para a sua conversão? Sebastião, o que dá, Sebastião, fique de pé, Sebastião, onde você está? Ali, quem mais? Pedro Moura, Pedro Moura está ali, quem mais? O vô e a vó também, quem é o vô, a vô, a vô, a morme, a lição, mas está ali, os familiares todos ajudaram, louvados pelo Deus, mesmo? Deus te ajudou, viu? Nós estamos felizes também, Guilherme, por poder, que você está no seu batismo, que Deus te dê muita força para ser jovem, para ir à frente e não olhar para trás, não olhar para ninguém como exemplo, só para Jesus, viu, Guilherme? Eu quero batizar isso. Querido Deus, eu te louvo, Pai querido, pelo batismo de Jó, Juliano, que o Senhor ajude ele a ser forte, firme na fé, até aquele dia em que o Senhor apareça nas ruas do inferno. Eu quero lhe batizar pela remissão dos seus pecados, segundo a ordem do Mestre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, nunca sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. o dia estava fazendo apelo e algumas pessoas que deveriam estar aqui para nós orarmos por eles, não vieram. Tinham, tinham intenções, mas não vieram. e nunca mais voltar a atender o outro. Isto é muito triste, mas tem acontecido, meu filho. Mas se eu vier mais uma pessoa, eu vou orar ainda. que você vai falar no dia, eu vou orar ainda, que você vai falar no dia. E agora? Eu vou orar ainda. E venha a paz e o cura E Deus te abençoe Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Amém Os candidatos batizados E abrimos o jornal E abrimos o jornal Realmente ela é de primeira linha Eu já fui em 81 Tem que ir acertando a minha vida Você e todos nós Todos que esqueci essa fita que foram batizados A mãe dela aqui O que ela quer é ver a fia dela batizada Chega mais Essa aí mesmo, aquela lá mesmo Foram 11 pessoas batizadas E nós esperamos que outras pessoas Sejam batizadas até o final do ano também Esse é o nosso apelo O Edinho, que é o nosso repórter aqui hoje Que ele possa Através da igreja, daquele Vila Peca O povo possa conhecer a verdade E conhecer Jesus também Muito obrigado Mas eu gostaria também de dizer Que agora é o começo de um grande desafio O desafio de permanecer firme